Oi povo! Eu já estou aqui na Suíça, como eu prometi pra vocês, comemorando 100 mil. Vocês sabiam que hoje, quando eu chegasse aqui, eu ia fazer todo esse making of pra vocês. Estamos com a Brasil Flash TV gravando tudo, tudo que eu tô fazendo, pra depois botar aquele vídeo oficial, maravilhoso, que vai ter a festa dele, que vai ter o show, do jeito que eu prometi pra vocês. Eu disse que se a gente fizesse 100 mil inscritos, que tudo que eu fizesse aqui na Suíça, eu ia gravar. Ó, este aqui é o... Júnior. O Júnior. A gente está no... Como é que chama isso? Coifur Sol. Salão da Sol. Ai, gente! Olha só, fala o nome. Coifur Sol. Entendeu? Coifur Sol. O Salão da Sol. Entendeu? Não é a Sol do Aviões do Forró, mas é a Sol. Tá? E cadê a Sol pra eu mostrar pro povo? Cadê a Sol? Tá aqui, aqui. Oi, gente! Sol! Olha, gente, ela parece com a Sol do Aviões, mas não é a Sol do Aviões, entendeu? O sorriso é igual, olha. Sorrisão, entendeu? Ela que é a Sol, que tá me recebendo aqui hoje. E eu conto tudo pra vocês, vocês sabem que eu conto tudo, entendeu? Sol, muito obrigada por você estar recebendo a gente aqui, viu? E olha, essa daqui é a manicure escândalo, que vai fazer minhas unhas. Gente, cata o batom. Tá, meu bem? Não é qualquer batom. É o batom. Entendeu? E eu vou fazendo videozinhos pequenininhos hoje, que hoje é dia de comemoração. Conforme eu vou fazendo as coisas, eu vou contando tudo pra vocês. Beijo e até já. Não vou mostrar o River agora, pra vocês ficarem morrendo de vontade de ver ele, tá? Beijão!